Amazonas recorta de volta com uma história impressionante, gente. Pai e tio foram presos, suspeitos de tortura e maus tratos a um adolescente. A vítima contou em depoimento que as agressões eram parte do que parece ser um ritual praticado pelo pai e pelo tio. Durante a investigação desse caso, a polícia descobriu também que a irmã desse garoto, uma menina de 8 anos, teria sido abusada sexualmente por esse pai. O caso aconteceu no município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. A polícia descobriu o caso depois de uma denúncia feita pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que atua na zona rural do município. Assim que a polícia chegou na comunidade indígena, o adolescente de 12 anos de idade foi encontrado em um estado debilitado. Ele não enxergava, não conseguia andar e apresentava sinais de tortura pelo corpo e ferimentos na cabeça. Um outro detalhe que chamou a atenção nessa história foi a justificativa, que tudo isso fazia parte de um ritual satânico. O depoimento ele negou que tivesse agredido a criança, mas que o pai, mas que a criança sofria de alguns transtornos. E na verdade eu tive a oportunidade de visitar essa criança aqui em Manaus, lá no Hospital Joãozinho, e me deparei com uma situação muito feia, uma criança debilitada, agredida, torturada, traumatizada, sem andar e perdendo a visão. Ele não enxergava mais. E descobrimos que ele estava com coágulo no cérebro de tanta pancada que ele havia pego do pai com uma barra de ferro. Ele alega pra mim que no momento que ele era torturado, o pai dele dizia que ele tinha manifestações satânicas, que ele precisava tirar aqueles espíritos dele, precisava curar e limpar o filho dele. Então ele achava, embriagado, que ele faria isso agredindo fortemente aquela criança, privando ela de sono, privando de alimentação. A criança estava extremamente desnutrida, debilitada, inclusive beirando a morte, né? O delegado do Departamento de Polícia do Interior explica ainda que eles também descobriram a irmã do adolescente, uma menina de 8 anos que havia sido abusada sexualmente pelo próprio pai. No decorrer da investigação, nós descobrimos que a filha de 8 anos, irmã dessa criança, estava sendo abusada sexualmente. Quer dizer, uma situação de vários crimes dentro da família, ele vai ser indiciado também por esse crime, que já foi tombado outro inquérito. E nesse inquérito foi submetida a criança à perícia de danos sexológicos, confirmando que ela estava com uma violação no ímã. Uma criança de 8 anos sendo o autor, o pai novamente. Então, é um cara terrível, uma pessoa terrível, que merece realmente estar preso preventivamente e fora do convívio social. Os dois homens presos, pai e tio das vítimas, vão responder por tortura e maus tratos. Além desses crimes, o pai também vai responder por estupro de vulnerável. O pai também vai responder por estupro de vulnerável.